Quem será que é o preguiçoso da história? Será que é o seu cachorro realmente que tá cansado? Será que é o seu cachorro realmente que não quer passear? Será que é o seu cachorro que realmente tá inventando uma desculpa pra não ir? Bom, pelo pouco que eu conheço aqui de cães, eu posso te provar, te dizer, que isso tudo não é verdade. Que a grande verdade é que quem está fugindo de levar o cachorro a passear, né? E aí a gente pode falar, entre aspas, uma certa obrigação, mas uma obrigação com ponto. Porque quando vira obrigação, não é de coração. O negócio tem que ser feito de coração, tá? Então, galera, que fique aqui uma das maiores dicas que eu posso dar pra uma resolução de qualquer tipo de problema. Gasto de energia. E quanto mais o gasto de energia tiver, o seu cachorro tiver, mais fácil vai ser pra você resolver problemas comportamentais.